Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô trazendo uma resenha de um produto, né? Um produto que eu comprei, uma máscara, que ela pega, gente, todas as etapas do cronograma. É uma máscara 3 em 1. Eu tô falando dessa máscara aqui, gente, cronograma capilar 3 em 1 da marca Ienza. Eu comprei na internet mesmo, comprei na Beleza na Web. O preço que eu paguei também foi bem bacana, foi R$19,90. E vocês encontram essa marca aqui em lojas de cosméticos, tá? Se vocês não encontrarem na cidade de vocês, vocês podem procurar na internet mesmo, que tem várias lojas online como a Beleza na Web, né? Que foi a que eu comprei. Então, gente, eu achei bem interessante a proposta dessa máscara, né? A proposta do tratamento, porque é bom também pra quem não quer ou não pode comprar muitas máscaras pra encaixar lá no cronograma capilar. Então, com esse produto você já não perde tempo, já não perde dinheiro, porque você já vai fazer a hidratação, a nutrição e a reconstrução com essa máscara. Desde que eu comprei, gente, eu já testei várias e várias vezes pra ver realmente, né? O resultado, se realmente dá pra sentir todos, todos os tratamentos, né? Da hidratação, a nutrição e a reconstrução no cabelo. E eu vou contar tudo que eu achei pra vocês. A máscara cronograma capilar da Ienza vem nessa embalagem toda azul com 480 gramas. Sua fórmula é livre de parabenos, sal e petrolatos. Ela é liberada para low pool e é um produto vegano. A marca também não testa em animais. É uma máscara branca e possui uma textura bem cremosa e molenguinha. Se virar um pote, ela cai com facilidade. E na própria embalagem, gente, vem dizendo aqui que ela serve pra todos os tipos de cabelos. Cabelos com química também, alisamento, progressiva. Pra quem faz descoloração, coloração, eu faço coloração no meu cabelo, né? O cheiro dela, gente, é bem gostoso, tá? É cheiro de perfume masculino. Eu não sou muito fã de perfume masculino, sabe? Eu gosto mais de perfumes florais, frutais, docinhos. Tá? Ela tem um cheirinho de perfume masculino, mas é um cheiro gostoso, tá? E o cabelo fica bem perfumado. Na fórmula dessa máscara, gente, realmente tem ingredientes que pegam as três etapas do cronograma capilar. Então, o primeiro ingrediente tem o extrato de babosa, que age aí na hidratação. A babosa também tem vários aminoácidos que agem na reconstrução do cabelo. Então, ela hidrata e fortalece. Também tem um blend de quatro óleos vegetais, que vai agir aí na parte da nutrição. E também tem a proteína do trigo, que vai agir na parte da reconstrução. E no caso da parte da nutrição, gente, os quatro óleos vegetais que tem falando aqui, é o óleo de algodão, coco, abacate e macadâmia, tá? Que são ótimos óleos pra fazer a nutrição do cabelo. Então, agora, gente, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da aplicação do produto e depois o resultado. Então, lavei o meu cabelo duas vezes com o shampoo e depois de enxágua e retirei o excesso d'água dos fios com uma toalha. A máscara tem uma textura muito leve e cremosa, que espalha muito bem os fios. Ela também faz uma espuminha durante o enluvamento. Mas é uma máscara que desmaia bastante. O tempo de ação da máscara são de três a cinco minutos. Depois desse tempo, pode enxaguar e finalizar como quiser. Apliquei um protetor térmico nos meus fios. Só bati o secador mesmo nos fios e o resultado, gente, foi maravilhoso. Meu cabelo ficou muito leve, brilhante, ganhou muito brilho mesmo. Ficou sedoso, um toque macio e com bastante balanço. E agora, gente, eu vou dar os detalhes finais do que eu achei sobre esse produto. Primeiro, que é uma máscara que desmaia bastante. Depois que você enxágua, o cabelo desmaia muito, tá? Então, deu pra sentir bastante leveza, que é a parte da hidratação. A hidratação dá muita leveza pro cabelo, dá muito brilho. Eu senti também a nutrição, porque o cabelo fica alinhado, fica um cabelo macio, sabe? Então, dá pra sentir bastante a hidratação e a nutrição. A reconstrução dá pra sentir um pouco durante a aplicação, tá? Dá pra sentir aquela leve pegada de reconstrução. Porém, não é aquela coisa que você sentiu que, ó, fiz uma baita reconstrução, fiz uma reconstrução mesmo, tá? Não dá pra sentir, né, muito a parte da reconstrução. Dá pra sentir mais a hidratação com a nutrição mesmo. Eu até entendo, gente, que esse seja o resultado, né? Que não dê pra sentir tanto a reconstrução, porque todo mundo sabe que reconstrução a gente não pode fazer muitas vezes, porque o nosso cabelo, ele em vez de ficar bom, ele vai ficar ruim, né? Ele vai ficar ressecado. Tanto que a reconstrução no cronograma capilar a gente só faz duas vezes por mês. Então, levando em consideração que essa máscara é pra uso diário, né? Que você vai usar duas, três vezes na semana, pra você realmente fazer as etapas do cronograma. Então, não pode ser um produto que tenha uma carga de reconstrução alta, senão vai enrijecer o fio e o cabelo vai ficar ressecado, tá bom? Então, uma dica que eu posso passar pra vocês sobre o uso desse produto, vocês podem usar normalmente na etapa de hidratação, de nutrição. E quando chegar na etapa de reconstrução, se você quiser potencializar o resultado, né, se o seu cabelo tiver realmente necessitado de reconstrução, você separa uma porção da máscara, coloque um potinho e adiciona queratina, tá bom? Coloque a queratina líquida. Adicione aí e você vai potencializar o efeito da reconstrução dessa máscara, tá bom? Se o seu cabelo não tiver tão danificado, nem nada, for um cabelo que não tem química, aí você usa ela normalmente na sua etapa de reconstrução, que ela vai fortalecer sim, tá bom? Essa dica que eu tô dando é só pra cabelos realmente bem danificados, aí você potencializa ainda mais o resultado dela, tá bom? Na etapa da reconstrução. Então, concluindo aqui a história pra vocês, é uma máscara muito boa, tá? Ela realmente dá muito brilho no cabelo, ela trata bem o cabelo, então dá pra se jogar realmente no cronograma com ela, porque ela é muito boa, tá? E o preço dela também eu achei bem bacana pro resultado que ela deu no meu cabelo, eu gostei muito mesmo, tá? Então tá aqui a minha opinião pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, né? Se vocês gostam de reser, que é sempre que eu traga produtos, se vocês também querem me dar, me passar indicações de produtos que vocês querem que eu teste, coloca aqui nos comentários, tá bom? Clica no joinha se você gostou do vídeo. Fiquem todos com Deus, um mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!